As nossas capacidades cognitivas não permanecem iguais ao longo do dia. Ela varia como todo o nosso sistema. Somos mais inteligentes, mais rápidos ou mais lentos, criativos ou não, dependendo da hora do dia. As pesquisas mostraram que adultos saem muito melhor em tarefas de raciocínio bem no início da manhã. Quando a gente acorda, a temperatura do nosso corpo aumenta aos pouquinhos. Esse aumento gradual fortalece o nosso nível de energia e de atenção. E por isso mesmo, fortalece as nossas funções executivas, concentração e dedução. As capacidades analíticas atingem o seu pico no final da manhã, ou então bem pertinho do meio-dia. Elas têm uma tendência a despencar no período da tarde. Mas isso tudo tem um detalhe. Cada um funciona de um jeito. Cada um tem o seu time interno. Preste atenção no seu próprio time. Essa dica é de ouro. O que interessa no final das contas é que o tipo, a tarefa e o momento precisam se alinhar. E os cientistas chamam isso de efeito de sincronia. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer?